Gente, a gente está aqui no botão do show, já tem um negócio a 9 de sua primeira capsa da primeira bag. Então, todo mundo já sabe, mas a net tem uns miraculos, mas tem certeza que o miraculo do pavão existe com o rockman. Mas é, olha gente, hoje é campeão. Então, quem é o portador dos 12 miraculos novos que já sabe? Apenas de alguns, vocês só podem assistir a esses vídeos apenas no Youtube. Bom, se perguntas, vamos lá no blog, vamos lá no YouTube Miraculo. Hoje bem-vindos ao meu blog, 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 blog. Daqui a pouco. Daqui a pouco.... Todo mundo já sabe que o miraculo do pavão era... Era da mãe do rei de o nome 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 do rei de quem foi. A senhorita Grace, não é? Todo mundo já sabe, né? Então, podemos ver... O Miraculo vai poder, pode ser Tô com essa mão no próximo vídeo, tchau Beijo